Toda mulher, toda mulher, toda mulher O programa Toda Mulher está de volta. Estamos conversando com o historiador Dudu Ribeiro e a cientista social Luciene Santana sobre a pesquisa Um Tiro no Pé Impactos da Proibição das Drogas no Orçamento do Sistema de Justiça Criminal do Rio de Janeiro e São Paulo. A Luciene estava falando sobre dados a questão da falta de informação da falta de acesso da população da falta do impacto muitas vezes dessas operações eu estava lendo uma pesquisa e dados mostram que muitas vezes a maioria dos crimes cometidos acerca da guerra contra as drogas e aí eu queria entrar um pouco na pesquisa da Luciene são homens, chefes de família da periferia, negros e que muitas vezes deixam as mulheres com seus filhos e elas acabam tendo que dar um jeito para sobreviver a mulher negra a mulher de periferia que tem seu marido preso pelo tráfico Luciene, conta um pouco para a gente sobre esse estudo sobre esse seu artigo que fala de dados de feminicídio inclusive também de violência contra a mulher que vai ao encontro a essa discussão com todos os pontos levantados pelo Dudu Ribeiro e por essa pesquisa Um Tiro no Pé Então, nesse relatório que nós produzimos sobre violência contra a mulher nós trouxemos algumas preocupações uma delas foi o destaque para como os dados muitas vezes eles são eles não são informados corretamente por exemplo muitas mulheres que foram vítimas de feminicídio esse crime é registrado inicialmente como homicídio porque a gente só consegue identificar que esses crimes de feminicídio tem esse traço essa ligação com o gênero a partir do conhecimento em relação a motivação do crime e a autoria porém se a investigação não fica da forma correta muitos desses crimes são informados como homicídio e não tipificados da forma correta como feminicídios então isso impacta diretamente em relação ao direito de memória e justiça dessas mulheres quando nós falamos em relação tanto a violência contra a mulher os dados de feminicídio quanto os dados também em relação a guerra de drogas é importante que a gente consiga demarcar que não que a gente fala de dados mas que são vidas que foram pessoas que morreram em decorrência desses processos infelizmente a gente se solidariza com essas famílias e apresenta também enquanto pesquisadores essas preocupações e esses alertas também um alerta também ao poder público em relação às mulheres que é um ponto importante de citar em relação a como essas famílias elas são desestruturadas também no momento que majoritariamente homens negros são presos em decorrência da guerra de drogas mas também mulheres porque o número de prisão de mulheres no Brasil infelizmente também tem crescido o que a gente observa é que essa estrutura de morte de punição de repressão de prisão ela gera infelizmente o desmantelamento de várias famílias negras que sofrem com racismo estrutural com a precarização e dificuldade do acesso de políticas públicas e que também quando essas famílias são afetadas por essas mortes por essas prisões por essas situações que acontecem que infelizmente nas comunidades nas periferias do Brasil isso é comum essas famílias elas ficam desestruturadas um ponto que é relevante tratar é como essas famílias também foram mais impactadas pela pandemia quando nós pensamos por exemplo que mulheres negras chefes de família que por exemplo no auxílio emergencial receberiam um valor maior como muitas dessas mulheres tiveram dificuldade de acessar esse auxílio emergencial então como essas famílias nesse período foram ainda mais penalizadas então quando a gente traz esses números também do feminicídio e esses números como o Dudu apresentou em relação a essa guerra às drogas é importante que a gente entenda também qual é o perfil de família que está sendo mais penalizada que tem as suas vidas mais modificadas por conta desse sistema que é racista Dudu essa pesquisa esses primeiros dados é a primeira etapa de três etapas da pesquisa o quanto custa então a minha pergunta é pegando também o gancho da Luciene estamos no momento de pandemia 5 bilhões em dois estados é um valor monetário gigantesco falando de Brasil falando de Rio de Janeiro e falando de São Paulo qual seria qual seriam na verdade as alternativas de investimento real porque é uma dicotomia muito dinheiro investido 5 bilhões de reais para um sistema ineficaz a gente precisa pensar o que significa os termos eficácia ineficiência e sucesso no campo da guerra das drogas porque se a gente for investigar a história da guerra das drogas e perceber que na sua origem já existia essa motivação do controle das pessoas do controle dos territórios da produção de morte do encarceramento a gente vai perceber que há um sucesso dessa política a gente vai perceber que o que o Rodrigo Zora estava falando lá em 1915 de vingança dos negros contra os brancos ela continua alimentando as opções do estado em relação à distribuição do orçamento esse orçamento ele é ineficaz quando a gente pensa a ideia de que a busca declarada da guerra das drogas seria a proteção da saúde pública como a gente percebe que isso não está acontecendo a gente vai usar o termo ineficácia mas quando a gente vai estudar a história do racismo no Brasil e percebe a guerra das drogas como parte desse mecanismo de distribuição desigual de possibilidade de vida a gente vai entender que esse investimento faz parte desse jogo desse jogo de poder dessa distribuição desigual no Brasil dessa hierarquia racial a gente com esses números que inclusive é sempre bom a gente pensar o SESEC e o conjunto de consultores e consultoras que participaram da pesquisa conseguiu chegar a esse número com um esforço muito grande por causa da dificuldade do acesso às informações e muito provavelmente se nós tivéssemos acesso completo às informações esse número seria ainda maior e ainda mais chocante porque só com esse dado só com esse número a gente poderia hoje estar vacinando 108 milhões de brasileiros com esse recurso que foi destinado a guerra das drogas só no Rio de Janeiro em São Paulo a gente conseguiria pagar durante muitos anos pelo menos seis um auxílio emergencial de 600 reais para milhares de pessoas mas o investimento tem sido na produção de mortes no encarceramento em massa inclusive um investimento desproporcional na carreira jurídica em relação a todas as outras carreiras é um outro ponto fundamental também as carreiras jurídicas que são majoritariamente brancas elas concentram um recurso gigantesco e a gente não pode dizer que o que eles têm feito se chama justiça a gente pode depois pensar um outro nome para isso mas não é justiça quando a gente vê que são 700 mil mais de 700 mil pessoas encarceradas no Brasil o encarceramento de mulheres cresceu 700% nos últimos 15 anos e nós que viemos de famílias negras a gente sabe sobre tudo e mais do que ninguém a importância de uma mulher negra em uma família porque ela não só organiza a nossa família como a partir de ideias comunitárias ajuda a organizar outras famílias quando você tira uma mulher negra de uma família você desorganiza essa família e mais uma quando você tira várias mulheres negras de várias famílias você desorganiza a comunidade quando você tira várias mulheres negras de várias famílias em comunidades esse é um movimento de redução da capacidade de resistência da população negra porque sempre foram as mulheres negras parte fundamental dessa nossa tecnologia de sobrevivência é para isso que esse recurso tem sido destinado no Brasil não apenas no Rio de Janeiro e São Paulo mas aqui na Bahia e Minas Gerais no Amapá e em outros estados quem ganha com esse investimento tão alto no combate à guerra contra as drogas no Cien então eu acho que primeiro é que o que tem sido importante para nós nesse sentido desde o lançamento nessa pesquisa que a gente consegue fazer a partir disso um debate mais aprofundado sobre orçamento público sobre quanto tem custado nesses dois estados do Brasil proibir e reprimir essa questão relacionada às drogas e aí eu acho que esse desafio de pensar quem tem ganhado com isso eu começo primeiro com quem tem perdido que é quem tem perdido por exemplo de ter acesso a esses bens a esses serviços quem tem perdido inclusive como o Dudu falou de ter acesso à vacinação de ter acesso à educação de ter acesso à saúde de ter acesso a direitos então primeiro que a gente sabe quem são essas pessoas que tem perdido qual é a renda e qual é a cor dessas pessoas eu acho que isso é muito marcante e claro a gente refletir no Brasil quem tem ganhado em relação a isso a quem interessa esse investimento público em relação a guerra às drogas quem são essas indústrias eu acho que o Dudu já deixou para a gente algumas questões algumas deixas para a gente refletir sobre esse assunto primeiro quem é que está por trás em relação a essa produção de armamento quem está por trás dessa distribuição e dessa produção dessas drogas porque como o Dudu falou os territórios que são vítimas da guerra às drogas onde as trocas de tiro acontecem eles não produzem essas drogas eles não tem o mecanismo e os mecanismos e tecnologias disponíveis para fazer também parte desse refino que é necessário e eles não produzem armas também nesses territórios então é o desafio de pensar quem são essas indústrias quem são essas empresas que tem lucrado de fato com as guerras às drogas e qual interesse público também do Estado em investir em deslocar tanto do recurso para essa questão da guerra às drogas porque de fato quando você indica o recurso você escolhe para onde você vai fazer essa destinação dessas ações então a quem interessa essa escolha a quem fomenta essa escolha Obrigada Luciene Dudu o nosso tempo está bem apertadinho eu gostaria que para finalizar aqui você complementasse o que você apontaria para finalizar depois da fala da Luciene Dudu Ribeiro Isso o Cezé que já teve esse desafio que foi importantíssimo é um marco no Brasil do estudo do proibicionismo de apontar apenas no sistema de justiça criminal que existe agora esse desafio de pensar saúde pensar educação pensar território porque é isso quando a gente pensa a guerra às drogas a gente vai saber que existe um lobby importante de indústrias farmacêuticas por exemplo na restrição ao acesso ao economismo medicinal a gente vai perceber que tem um lobby gigantesco da especulação imobiliária por exemplo nas violências cometidas contra a população na região da luz em São Paulo conhecida como Caipolândia então a gente vai ver que há um complexo de interesses que está sendo beneficiado e para onde esses recursos também são direcionados acho que vai ser um desafio importante para o SESEC complementar essa pesquisa e nos dar ainda mais elementos para a gente definir a necessidade cada vez mais premente de superação da guerra às drogas Bom Dudu Ribeiro muito obrigada Luciene Santana também muito obrigada infelizmente como eu falei o tempo é muito curto então para você que está nos assistindo acompanhe um pouco mais do trabalho desses dois mestres que tem muito conhecimento para passar para a gente e trocar com a gente continue acompanhando Toda Mulher e mais uma vez eu gostaria de agradecer e sejam muito bem-vindos aqui ao Toda Mulher obrigada o programa de hoje fica por aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora espero que tenha gostado da nossa troca de informações hoje discutimos a pesquisa um tiro no pé impactos da proibição das drogas no orçamento do sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro e São Paulo acesse o site alerje.rj.gov.br acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais dê sua opinião sugira temas até o próximo Toda Mulher eu espero você até lá TV Alerje o canal do povo nós estamos ligadas queremos ser respeitadas juntas somos mais fortes juntas somos melhores ouçam a nossa voz é bom saber que não estamos sós podemos ser o que quiser Toda Mulher Toda Mulher Ah, 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 ah